salve academia robos brasil ensinando básico avançado sem gastar nenhum centavo burilo la voz e no vídeo de hoje typhoonzão aqui rapaziada de scade muito forte viu se você pegou as scade aí e ainda não tem o fafinir mas tem um typhoon ou então cara tá fazendo um typhoon na oficina porque já chegou na oficina mano essa build aqui é da hora viu cara recomendo uma das melhores assim do typhoon se não for a melhor viu se não for a melhor e não se esquece se inscreve aqui no canal pra receber conteúdo de qualidade enche o nosso rabão de like aí parceiro e manda pro seu amigo aí que tem um typhoon e qual que é a pegada aqui galera vamos lá duas coisas aqui estou utilizando forte fire eu queria ter mais um espacinho aqui mas ainda não o pm o typhoon pro nível 9 então vou ficar só chupando o dedo mesmo mas forte fire nuclear amplifier nuclear amplifier muito bom pra quem é camper né porque você não precisa se expor que nem overdrive pra tomar dano você tem que dar dano e cara com quatro armas vai dar muito dano mesmo módulo ativo eu utilizo dois nessa partida o quantum raider muito bom contra o orochi eu coloco também o repair unit pra poder dar muito dano porque quando eu tava fazendo a gravação desses clipes aqui eu tava naquela missão de dano de mais de 500 metros né então por isso que eu tava utilizando esse daqui pra utilizar os microchips de dano extra caso você esteja enfrentando muito fafinir e rebus outros typhoons pode usar show de breaker que vai ficar legal também beleza habilidades de piloto cara essas daqui com certeza são as melhores eu peguei todas de primeira gente todas essas aqui eu peguei de primeira eletricista maluco bom para recarregar mais rápido o escudo especialista em escudo de energia para ter mais vida no seu escudo especialista de armadura para ter mais vida no seu typhoon e a última habilidade que você precisa cara é a dono da rua quem já falou bastante aqui né no no canal essa daqui ó dono da rua cara fica bem legal você pode também depois colocar um explorador ou dono da rua inflexivo para ele ficar mais rápido porque o typhoon é bem rápido cara e incomoda viu esse typhoon incomoda na partida quando tá muito rápido eu vou aproveitar e explicar um conceito aqui que muita gente não entende não sabe ainda beleza é o conceito de supressão lockdown porque eu tô utilizando aqui uns drones né lembrando que esse dia aqui já tá na oficina galera olha esses microchips aqui da direita tão vendo aqui ó esse aqui é o lock downer tá vendo ó esse daqui e também tem um outro que eu tô utilizando que é esse aqui ó o supressor é o supressor que aplica supressão cara menos 75% de dano em quem tá suprimido beleza tem um inscrito aqui no canal que se não me engano é o marcelo pereira ele sempre me pergunta aí né sobre esses armas de supressão é ou armas que pegam efeito mais rápido porque ele não tá sentindo efeito nas armas dele né com esses microchips então cara vou já vou falar ó compra esses microchips na lojinha 2250 se eu não me engano aqui ó 2150 e só vende do roxinho esses daqui de efeito tá eles não vendem mais do azul azul é só lá no comecinho que vendeu hoje em dia não vende mais beleza ah Murilli quais são as armas que são boas as melhores armas que aplicam efeito muito rápido são armas que elas embutido nela já tem efeito por exemplo a scade ela já aplica efeito de freeze tá vendo aqui ó duração de efeito acúmulo de efeito e o resumo tá vendo aqui ó freeze escrito debaixo de 10 segundos então ela já aplica efeito cara o mesmo vale para uma outra arma que já tá aqui do lado ó scorcher olha o efeito que ela coloca aqui que é o blast charge embaixo de 12 segundos é feito de explosão então ela já aplica esse efeito já na vaspe eu não vejo esse efeito sendo carregado muito rápido beleza os efeitos de ácido não pegam efeito muito rápido quem pega efeito rápido é gelo é explosão e lockdown eu separei aqui um robôzinho aqui ó que é o scorpion essa arminha aqui ó pulsar tá vendo ó lockdown embaixo dos 5 segundos escrito essa daqui aplica efeito também muito rápido porque ela já tem efeito embutido nela então essas são as melhores armas que você pode ter não necessariamente só essas né pulsar também tem da família dela né são todas dessa mesma família a magnetar também da mesma família então cumpre bem o papel né halo também tá vendo aqui ó halo, corona, glory elas aplicam lockdown então elas aplicam outros efeitos também mais rápido né se você tiver microchip de freeze, microchip de supressão com essas armas aqui vai aplicar bem rápido o efeito beleza outra aqui ó cryo também por exemplo cryo também aplica freeze já então ela aplica supressão e aplica lockdown bem rápido e toda a família dela né Rhyme e Glacier também beleza e não só a SCAD assim como o Harry's na air também aplica o efeito bem rápido então em resumo cara é tudo que tem um efeito embutido na própria arma vai fazer com que os microchips se ativem mais rápido tranquilidade durante a partida eu vou mostrando também como que você identifica se o robô tá suprimido, se ele tá travado se ele tá congelado fica aparecendo uns ícones na tela referente ao efeito né por exemplo o freeze tem esse floco de neve aqui o lockdown tem esse círculo cortado, círculo barrado aqui show e aí você vai vendo esses efeitos sendo aplicados na tela tranquilidade galera explicação aí que eu acho muito legal, muita gente não sabe e tem esse inscrito aí Marcelo Pereira que tava com essa dúvida faz um tempo falei pra ele que ia gravar aí nos próximos vídeos né alguma coisa bem legal aí pra explicar bem melhor e aí trouxe nesse vídeo melhor impossível já que a SCAD que eu tô utilizando no Typhoon aplica esses efeitos muito rápido então é isso aí gente já falei demais simbora de gameplay galera iniciando no mapa da Springfield e presta atenção gente onde que os efeitos vão aparecer primariamente eles aparecem em cima do robô vai passar esse oroche aqui vou ativar o quantum raider fica vendo vai aparecer o floco de neve primeiro depois vai aparecer ó o de supressão que é essa tipo setinha com a explosãozinha em cima aí você vê que o adversário ele tá suprimido também quando você vê aquele círculo cortado quer dizer que ele tá travado no chão né ele tá com lockdown aplicado nele beleza tem uma outra forma de você também ver esse efeito ele fica aqui do lado direito toda vez que você tá mirando pro adversário olhando o seu adversário do lado direito aqui ó tá vendo ficam vários efeitos em cima da habilidade do Typhoon embaixo das configurações se for azulzinho quer dizer que é escudo imunidade se for vermelho quer dizer que é o efeito tranquilo? dá uma olhadinha cara pega esse posicionamento que a gente fez aqui simestríssimo cara atrás desse poste aqui cara o poste ficou protegendo a gente ali de uma forma sensacional isso que eu falo pra vocês gente o jogo não é apertar botão tem que pensar, raciocinar tranquilo? então já pegou esse posicionamento aí né tô de quantum raider nessa partida pra pegar essa infestação de Orochi que tá encostando viu tinham vários ali eu já tentei dar um predict aqui né prever quando que a habilidade quando ele ia sair da habilidade eu quase acertei foi por questão ali de fração de segundo que eu não consegui pegá-lo mas deu certo deu bom no final né deu bom isso que importa aí né bom que nesses mapas de longo alcance essas armas cara ganham muita força nesse mapa aqui tem vezes que eu fico até meio bravo porque você passa ali no meio cara vem um monte de raio de gelo em você um monte você não consegue nem jogar direito outro problema aqui é o nosso counter né Fafnir e o Fafnir né galera não tem muito o que a gente fazer né as vezes eu gosto sabe de que de utilizar o Typhon com Cloak Unit fica bem legal porque o adversário vem babando né ou as vezes tá de quebra escudo ou vem que nem o Fafnir e ele te acerta dentro do seu escudo ignora o escudo né e aí você fica invisível dá tempo de você se esconder correr ou ativar alguma coisa e aí você fica ali bem bem tranquilo né bem na boa eu vou aproveitar gente e mandar um salve que eu esqueci de mandar no vídeo passado mas vou mandar aqui retroativo beleza salve pro Aleph Araújo pro João X Gamer Thiago Silva pro Guilherme Alves nosso membro pro Victor Araújo nosso membro e pro Honey Game valeu galera tamo junto e qual que é a pegada aqui galera você é um suporte ofensivo esse é o seu papel essa é a sua função na partida ser o suporte ofensivo então presta atenção fica junto da galera fica de boa ali se esconde ataca quando puder tenta usar o máximo possível os 600 metros que você tem de distância ali da arma né de alcance isso é muito importante porque aí você tem vantagem tem muita arma de 500 metros aí tem as próprias armas de explosão as vezes tem gente com núcleo núcleo né atomizer e tal então se você ficar de 600 metros você vai tirar muito proveito as vezes tem até titã com arma de 500 metros então é importante se utilizar o máximo de distância possível que você puder isso facilita aí você a jogar te ajuda demais lembrando que a gente tá com aqueles efeitos de supressão cara vai acompanhando ao longo da partida aí é... olha em cima do robô adversário olha na direita pra ver os efeitos sendo aplicados e aí você vai vendo por exemplo aí ó aplicou supressão aplicou lockdown você vê que além de aparecer o simbolozinho ali em cima ele aparece tipo uma cetona é... descendo aí de cima pra baixo indicando que aquele robô tá com aquele efeito né bem legal essas indicações aí que facilita bastante né lembrando que se for vermelhinho o efeito tá aplicado se for azul o escudo tá aplicado olha esse cara por exemplo aqui ó tem vários escudos mas tem vários efeitos aplicados nele beleza então você vai aos pouquinhos aí entendendo como que funciona a mecânica aí das indicações e tal aí depois que você entende disso aí cara fica bem fácil bem tranquilo de você ver se o adversário tá suprimido se não tá isso é importante pra quê? às vezes você tá num combate com ele você chega suprime ele beleza aí você tem que aproveitar aquele tempo que o cara tá suprimido pra encher o rabo do cara de tiro que dura 5 segundos todos os efeitos duram 5 segundos supressão, lockdown, freeze duram 5 segundos beleza? então você tem ali cara esse tempinho ali esses poucos segundos aí pra poder fazer a festa depois disso cara se esconde show? se esconde e fica bem de boa ah Murili quanto que é a duração do escudo o escudo ele varia mas pra lockdown e pra supressão dura 5 segundos de escudo então assim assim que você aplica efeito passa o efeito né 5 segundos e depois vai ter mais 5 segundos de escudo beleza? o de freeze já demora 10 segundos então você aplica freeze passa os 5 segundos mais 10 segundos ele fica com o escudo de freeze beleza? então pra você ficar ligeiro aí nos tempos quando que você aplica o efeito quando que você não aplica o efeito não adianta você ficar tentando atirar ativar o efeito assim que o efeito saiu assim que ele não tem mais o vermelhinho porque ele tá com o escudo de efeito entendeu? importante esse tipo de coisa cara é o que faz as vezes você subir de uma liga pra outra é o que faz você sair de uma especialista pra um mestre sair de uma diamante pra um especialista são esses pequenos detalhes que vão auxiliando você na sua gameplay vão fazendo com que você saiba a hora certa de atacar consiga levar um adversário em vez de você ir pra vala o cara vai pra vala tranquilo? então como eu digo né o jogo não é só apertar o botão enquanto eu fui falando aqui né ensinando bastante coisa aqui vocês ficaram com a gameplay de fundo aí a gente tá nesse mapa aqui que também é bem legal de camper galera fiquei aqui bem nessa posição aqui uma vez que você assume esse farol aqui ninguém mais consegue chegar perto viu se você conseguir cuidar bem ali do meio impedir que o pessoal passe ali do meio então nossa aí vai ficar bem de boa bem de boa essa gameplay aqui eu consegui controlar bastante tanto o pessoal que tava nascendo quanto o pessoal que tava no meio então eu consegui fazer bastante estrago na galera o problema é quando começa a vir titã né aí acaba pegando mas esse foi o vídeo espero que tenham gostado é isso valeu tamo junto